Mas a Juliette, ela conversa com todo mundo, ela conversava muito com a Carol e voltou na Carol, isso não quer dizer não. Então pode ser que alguém... Conversas muito sinceras com ela. Eu vi, vocês duas vão estar conversando tempão lá em cima. É, e não foi a primeira vez.